Olá pessoal, fazendo uma impressão aí pra vocês dar uma olhadinha A gente mexe com impressão digital também Aí aqui tem que ficar de olho Hoje em dia tem que mexer com impressão digital também, tá? Então a gente fica pra trás Faz faixas, placas, letreiros Mas a impressão digital é muito importante, tá? Vamos fazer essa máquina aqui também A gente faz esses adesivos pequenos, tá vendo? Vê se vai dar pra ver direitinho aí Vamos ver aí se vai melhorar a resolução da câmera É isso aí Faz esses adesivos E aqui nessa máquina a gente recorta Isso aqui é a Roland, plota de recorte Depois eu vou fazer um vídeo Ela fazendo recorte pra vocês dar uma olhada aí Tá jóia? Um abraço